Eu queria compartilhar com você um salmo que Deus tem falado comigo, ministrado na minha vida. Eu tenho meditado nele, um salmo de Davi, número 3, nos versículos 1 a 4. Eu vou ler e depois eu vou comentar algumas coisinhas que é importante para as nossas vidas. O salmo diz assim, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, mas tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu acho interessante como que esse salmo tem muito a ver com os dias de hoje. Aqui o salmista Davi, ele está falando que os seus adversários se multiplicaram. E no versículo 2 ele fala assim, muitos dizem da minha alma, muita gente falando sobre ele. E a gente vive num momento de muito barulho, tem muito barulho na nossa volta, é um mundo com muita opinião para dar. Então tem muita gente falando de muita gente, muita crítica, muita gente palpitando como que você deve se comportar, o que você deve fazer, dando nota no teu trabalho, dando nota na tua postura. E a gente vive em um momento onde existem várias palavras sendo direcionadas às nossas vidas. E nem todas são boas, né? Algumas são boas, algumas te levantam, te edificam, te animam, te trazem coragem. Mas muitas palavras que vêm contra a nossa vida, ela vem para nos colocar em um buraco, ela vem para nos abater, ela vem para nos desanimar. Então muitas palavras proferidas hoje para a nossa vida, ela vem com a intenção de nos matar, né? Devagarzinho nos coloca em uma depressão, desanima, medo, tira a nossa coragem e eventualmente, se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba até morrendo, né? Porque a Bíblia fala que a palavra tem esse tipo de poder, né? Então eu achei interessante quando o salmista falou, Muitos dizem da minha alma, então não é um falando, são vários, né? E o que diz é, não há salvação para ele em Deus, né? Então o inimigo muitas vezes quer tirar a nossa fé, a nossa crença em Deus. Mas logo em seguida, o salmista, ele diz assim, Mas tu, Senhor, é um escudo para mim, né? Então não importa o que as pessoas estão falando, né? O importante é o que a palavra de Deus fala para nós. E Davi aqui nos lembra de que Deus é um escudo para as nossas vidas, né? Proteção, a sua palavra nos protege, a sua palavra nos garante, a sua palavra nos faz caminhar. É isso que Davi está falando. Então no meio de tantos barulhos e de tantas vozes, Você tem que prestar atenção em uma só voz. Porque essa palavra aqui é um escudo para as nossas vidas. Ela nos protege e nos garante, né? Então de vez em quando eu falo para algumas pessoas, O importante é o que Deus pensa de você. E o que ele pensa de você está escrito aqui na sua palavra. Agora eu também acho interessante o que que Davi fez, né? Davi, ele percebeu que existiam várias vozes contra a sua vida. E em vez dele perder tempo retrucando estas vozes, Entrando em discussões que não vão te levar a lugar nenhum, Ele foi conversar com Deus, né? Então no versículo 4 fala assim, Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Estou escutando muita gente falando muita besteira. Tem gente tentando me desanimar, tem gente tentando me colocar para baixo, Tem gente palpitando na minha vida. Em vez de eu retrucar contra eles e argumentar com eles, Faça o que o salmista Davi fez. Com a minha voz clamei. Vai para Deus. Vai para o Senhor. Clama ao Senhor. Porque Ele te escuta e traz salvação, solução, restauração. Ele te protege, Ele te guarda, a tua alma, a tua mente, teu corpo, teu espírito, A tua família, para que você caminhe nos propósitos dele aqui nesta terra. Eu acho muito interessante a gente aplicar aquilo que Davi aqui nos ensina no nosso dia a dia, Para que nós não venhamos nos perder em um mar de vozes que muitas vezes quer nos derrubar. Você escutou besteira? Clama a Deus e Ele vai te ajudar e vai te sustentar. Fica na paz. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.